Música Minha saudação ao senhor presidente, aos meus prezados colegas vereadores, à imprensa que nos acompanha mais uma vez e às senhoras e aos senhores que nos prestigiam nesta noite. Vem à tribuna porque eu tive uma notícia hoje à tarde que me deixou bastante satisfeita. Só não entrei com requerimento de reunião a ser realizado nesta casa porque o horário que nós temos estipulado é 12 horas de quinta-feira. Então eu soube desta notícia boa para todos nós, vereador Fachini com certeza, e convido os senhores para nós entrarmos com requerimento de reunião conjunto para tratarmos deste assunto. A notícia é que tomei conhecimento que na última terça-feira, portanto, dia 14, dois dias atrás, a licitação para a contratação de empresa que realizará o projeto técnico do vídeo monitoramento aconteceu. Foi assinado o contrato com uma empresa de Ibirubá que fará o projeto. Somente o projeto técnico custará 360 mil reais, porque este projeto, este vídeo monitoramento, abrange os 21 municípios do CISCAI e mais triunfo, vereador Zanata. Agora temos algo palpável. Não é um paliativo colocar algumas câmeras aqui ou acolá. É um projeto grandioso, feito pelo CISCAI, a licitação, e foi assinado este contrato, então, com esta empresa, há dois dias. Vão começar o trabalho e a contratação deste projeto, com o que há de melhor em tecnologia, a mais avançada que existe no momento, tem a participação da Brigada Militar, além dos municípios, e foi citado até o Coronel Mantovani, que está participando de todas as tratativas. Então, agora sim, nós vislumbramos a possibilidade de ter realmente um vídeo monitoramento, aquele que nós precisamos em Montenegro e região. Algo, então, mais abrangente, como eu disse, não uma ou outra câmara, até talvez deficitária. Nós vamos saber maiores informações, como eu disse, eu tive uma informação hoje a respeito deste assunto. Mas, com certeza, nós promoveremos nesta casa uma reunião abrangente, trazendo o CISCAI, trazendo o Executivo, para saber quem é o representante do Executivo, que está participando desta tratativa, toda a vereadora Marcos Gehlen. Porque este projeto é grandioso. Somente o projeto técnico vai custar R$ 360 mil. A vereadora permite uma parte? Sim. A senhora sabe me informar quantas câmaras, este projeto? Não, eu não tenho detalhamentos. É isso que nós vamos saber exatamente na reunião que eu convido todos os vereadores a assinarmos o requerimento e fazermos nesta casa. Posteriormente, já disse, a empresa que venceu a licitação e que assinou com o CISCAI o contrato para a realização deste projeto é de Ibirubá. Ela tem vasta experiência em projetos deste porte e já realizou projetos semelhantes para outros três consórcios do estado do Rio Grande do Sul. Então, isto nos enche de esperança, porque as respostas até hoje foram muito evasivas. Muito, muito. Vi de monitoramento, não teve a resposta necessária. Há pouco o senhor prefeito falava que talvez até, não sei, fim do ano, início do ano, teria algumas câmeras aqui, sim, bem mais abrangente. Vai ser firmado o governo com o governo do estado, pretende fazê-lo até o final de novembro, já está tudo traçado, tudo tramitando. Só que eu quero mais informações sobre isso. E que a verba federal, recurso totalmente federal, que será disponibilizado na ordem de 12 a 16 milhões para implantação. E isso pretende fazer já no próximo ano, já está previsto, e que só será contratado o projeto de execução quando o dinheiro estiver disponibilizado. Permite uma página? Sim, senhor vereador. Fico também contente com a notícia, nós que já tínhamos marcado uma reunião no primeiro semestre, e ocorreu aqui na sala de reuniões, presente a presidenta do Ciscaí, a senhora Carla Especho, Especho, não me engano, e ali ela dizia que até agosto na época seria aberto o processo licitatório, então, de fato, aconteceu, pelo menos era a previsão de ir até agosto, ela não queria na época dizer exatamente o prazo, mas depois fora do microfone ela falou que até final de agosto queria abrir o processo licitatório, então, de fato, aconteceu e tem que ter um vencedor. Que bom, e isso que eu defendia, que nós tenhamos um projeto abrangente, não ficar concentrado no município, aqui e acolá, fragmentado, mas algo que seja global, algo que envolva a cadeia, que seja encadeado com os... que converja para as áreas também, as rodovias estaduais, enfim. Parece, e ela disse isso, que esse era o espírito da situação, quer dizer, essa era a vontade do consórcio em elaborar um projeto mais amplo, envolvendo vários municípios. Então, fico feliz com a notícia. É, só dizer... Agradeço a sua parte, sempre as contribuições são bem-vindas, dizer que este projeto, por informações que eu obtive, é um projeto totalmente novo, totalmente técnico, desvinculado do que tramitava anteriormente. Então, acho que nós devemos, sim, realizar nessa casa, uma reunião, porque nós acompanhamos desde o início tudo o que diz respeito ao vídeo monitoramento. Então, nós queremos saber. Como eu disse, fiquei feliz. Ainda temos que ver, né, essas informações, mas quando se traz, a gente quer passar para as pessoas. E nós teremos mais informações, com certeza, a partir desta reunião, mas se vislumbra logo ali à frente, inclusive falaram que as câmeras são perfeitas, que elas pegam em uma distância considerável o semblante, o rosto da pessoa perfeitamente. Então, é isso que nós queremos, que seja implantado algo que realmente surta efeito e que não ocorra ali um paliativo, como eu disse, algo assim momentâneo, temporário, uma aqui, outra lá. Vamos ver o número de câmeras, né, porque nós também somos leigos, quando se fala no projeto técnico. Vamos ver o que vai ser feito, mas com certeza eu não poderia deixar de vir a essa tribuna em consideração a esta casa, a este poder, onde nós todos representamos o poder legislativo, que este é assunto nosso, com certeza que nos interessa a todos os vereadores, aos dez vereadores, por isso eu proponho, como eu disse, não foi possível apresentar o requerimento hoje, porque eu tomei conhecimento hoje à tarde. Como eu disse, este contrato foi assinado na terça-feira. Então, nós vamos, convido os senhores a nós promovermos esta reunião para participarmos diretamente deste assunto. Muito obrigada.